Olá, meus amigos queridos, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam tudo bem aqui, que tá tudo bem também, graças a Deus. E vim aqui fazer mais um vídeo para o canal, praticamente o primeiro vídeo do canal, depois de muito tempo sem gravar vídeo para esse canal aqui do canal Oxonade. Quem não sabe, né, eu tinha um canal, né, um canal que levei tempo para mais ou menos um ano e alguma coisa, para conseguir o descrito, para monetizar, né? Depois monetizei o canal, em quase dois anos monetizei o canal, comecei a gravar vídeo para o canal, mas aí, gente, passado o tempo, eu quis um pouco deixar esse canal de mão, desistir desse canal por N motivos. Que se você tiver curiosidade de saber por que eu deixei o outro canal, é só falar aqui nos comentários que eu venho aqui explicar para vocês por que deixei o outro canal. O outro canal fazia parte muito da minha vida, porque foi um momento muito difícil da minha vida que eu abri aquele canal, aquele... Quando abriu meu canal, eu tinha...